Bem-vindos, amigos, preparem-se pra escutar Uma história repleta de tramas a desvendar Pessoas comuns num reino peculiar Bem-vindos à Norte em Mar Trondelas, donzelas, cavaleiros a duelar Castelos, cavernas, florestas a desgravar Um povo oprimido que anseia pela manhã Bem-vindos à Norte em Mar Como pode um homem honesto viver Sob o julgo daqueles que têm o poder Um herói corajoso e uma grande vilã Bem-vindos à Norte em Mar E agora, amigos, a aventura vai começar Lembramos a todos que desliguem o celular De um mar, a floresta, a nossa anfitriã Bem-vindos à Norte em Mar Nossa história se passa na Idade Média Mais precisamente, na Idade Média na Inglaterra Mais precisamente, na Idade Média na Inglaterra Em uma cidade chamada Nottingham Mais precisamente, na Idade Média na Inglaterra Em uma cidade chamada Nottingham em um mercado. Mais precisamente, esse aqui. Olha a sopa, olha a sopa, olha a sopa. Uma moedinha, por favor. Tem cenoura, vem com a canela. Uma moedinha, por favor. Uma moedinha, por favor. Se não tem dinheiro, não tem sopa. Ei, mercador, se eu acertasse a bacana lá em cima, eu come a flecha, você me dá ela? Eu duvido. Obrigado. Quem é esse? Quem é esse? Vejam quem vem lá, é o grande Robin Hood. Veio nos roubar, nessa grande tirenia. Sim, é ele mesmo, é o grande Robin Hood. E com sua flecha, ele irá nos libertar. Vejam-se em verdade, é o grande Robin Hood. Veio nos salvar, nessa grande tirenia. Sim, é ele mesmo, é o grande Robin Hood. E com sua flecha, ele irá nos libertar. O homem é servido, não tem medo de nenhum vilão. Luta com o herói, contra toda injustiça. E com sua flecha, ele irá nos libertar. 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 E com sua flecha. A flecha que herdara muitos títulos e riquezas. Um dia o pai de Robin foi brutalmente assassinado. E então Robin teve todos os seus bens injustamente confiscados. Considerado um fora da lei, ele decide fugir e exilar-se na floresta de Sherwood. Ali nascia Robin Hood, que com sua bravura e honestidade conquista um bando de leais e bravos seguidores dispostos a defender os fracos e oprimidos. Será que isso vai dar certo? Viva! Viva! Querido povo de Nod, venho eu, Rei Ricardo, dizer a vocês que estou partindo para a guerra com os mais nobres cavaleiros. Guerra! O que vai ser de novo? Quem cair é você em trem? Será que isso vai dar certo? Não quero que se preocupem. Deixarei Joana, minha irmã, cuidando de tudo. Ah! Quem? Nada faria eu se não fosse para o bem de vocês. Agora, vamos! Vamos! Boa sorte da guerra! Um reidão bondoso! Será que isso vai dar certo? Adeus! E com vocês, a nossa ilustríssima regente, a princesa Joana, cobrança, matança, divindança, que fica com a herança. Ou seja, não se ocorre o mar... Junto! Você não, energúmeno! O povo de Nottingham! É com muita tristeza no coração que informo a todos o desaparecimento do meu querido irmão, amado e idolatrado! Salve, salve, o rei Ricardo Leia o documento Este documento foi protocolado e autenticado em duas dias Reconhecido firma pelo seu anacleta do terceiro andar do castelo na cidade de Nottingham O código 05057 na Inglaterra Chega De acordo com a lei vigente que o próprio rei Ricardo assinou Durante a sua ausência, desaparecimento ou morte A sua irmã, a princesa Joana, cobrança, matança, de vingança Que fica com herança, tomará posse do reino Posse? Como assim? Ela vai ser rei? Não, rainha Será que isso vai dar certo? Que comece a cerimônia da coroação Desde o princípio, sempre existe o que manda e o que não merece O dia nasce, mas sempre vem o anoitecer e se merece Venham todos aos meus pés, pois eu sou a rainha Vocês devem me respeitar, senão vão se estrepar Vossa Alteza veio para governar e o servo trabalhar E os impostos, se não param de aumentar, como iremos pagar? Os impostos vão cobrar, pois eu sou a rainha Vocês devem me respeitar, senão vão se estrepar Essas são as novas leis 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 Novas leis Novas leis Novas leis Novas leis Novas leis Chega! Leis Leia! Obrigado, obrigado! Está terminantemente proibido a caça em todo o território do reino Os impostos aumentarão 50% Quem for pego, desobedecendo as ordens da rainha, será punido com a morte Ok! O xerife de Nottingham Cabrum Um homem frio, ardiloso e também muito vaidoso Ele andava pela cidade de Nottingham com um cachorro e dois guardas Um! Dois! Três! Dois! Paguem os impostos, ó rainha! Pede mais! Entreguem ouro e prata! Ei! O que você tem aí atrás? Senhor, eu não tenho nem um centavo Me vi! Eu só tenho isso Eu não tenho nem casa Eu tenho treze filhos, senhor Quem eu faço? O que é que eu tenho? Tenha piedade, senhor Tenha piedade, senhor Tenha piedade, senhor Tenha piedade, senhor Tenha piedade Mais, 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 mais O povo passando fome e o xerife cobrando mais impostos Isso não tá certo Uma rainha que exige lealdade mas que nada dá em troca Não é uma rainha Uma rainha com leis justas Onde cada pessoa possa trabalhar e se alimentar com dignidade Isso sim é uma rainha Isso não vai ficar assim Quero justiça Tenha piedade, senhor Tenha piedade, senhor Tenha piedade, mais, 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 mais Gostou, rainha, pede mais Choo 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 Eu não tenho que te dar Imagina, aí, toma Tô 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 Taverna, taverna, aqui é o nosso lugar Cantamos, bebemos, comida não pode faltar Taverna, taverna, aqui é o nosso lugar Cantamos, bebemos, comida não pode faltar Venham nos acompanharmos a vida sem lembrar Que são todos problemas e vamos cumprir Juntos, bem felizes, bebemos sem parar E mesmo quase loucos, não paramos de cantar Taverna, taverna, aqui é o nosso lugar Cantamos, bebemos, comida não pode faltar Duvida? Duvida? Então coloca uma maçã na cabeça dele Merriam Comida pra todo mundo que eu pago Ou melhor, a rainha Viva Robin! Viva! O Robin é um bom companheiro O Robin é um bom companheiro O Robin é um bom companheiro Ninguém pode negar Merriam Robin Oi, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo e você? Tudo bem Tudo, tudo Tudo Juntos, você não é energúmeno Notícias para a rainha Diga logo Robin acaba de roubar o dinheiro dos impostos Descarado E tem mais Ele prendeu com suas flechas o xerife Desafurado E tem mais Ele distribuiu dinheiro para todo mundo Deslavado E tem mais Ele agora irá se casar Pai queira mais habilidosa do reino A Very Femmels Merriam Chega! Só existe uma Very Femmels aqui nesse reino E você sabe quem é É Merriam Merriam Ah, entendi É a rainha Joana Cobrança, matança De vingança Que fica com a herança E onde eles estão? Nesse exato momento Estão todos comemorando Na taberna Guardas Para a taberna Eu quero Robin Merriam presos Agora Que barulho é esse? Salve, guarda do castelo Aguarde, Robin Foge Me solta Me larga Eu não gosto Que me toque Up! Up! Junto Ai, você não, energúmeno Notícias da rainha Diga logo Robin Hood fugiu O quê? Fugiu pela palestra E onde está a Marion? A Marion? Robin, cadê você, Robin? Ai A Melna está presa no alto da torre do castelo, majestade, dizendo Robin, cadê você, Robin? Ai Muito bem Com Marion presa, Robin irá querer salvá-la Ele a ama e irá querer libertá-la Ela será uma isca É, Marion é uma isca, gente, é uma majestade Espalha os quatro ventos Assim Robin saberá que Marion está presa Conte para todos e todas Majestade, é todas Sai da minha frente O mundo está chato Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Lembre-se de seu pai Justiça Meu filho, lembre-se A justiça deve buscar o equilíbrio entre todos Ela nasce no coração E o seu alvo é a igualdade Eu preciso de um bando Precisa-se de um bando Precisa-se de um bando Precisa-se de um bando É aqui o teste para o bando? Oh, filho, é aqui atrás de mim Eu cheguei seis da manhã Próximo Qual é o seu nome? Meu nome é Scarlet, senhor E o que você sabe fazer? Eu sou mais rápido que uma flecha E qual o seu lema? A justiça tarda, mas não falha Demonstra sua habilidade Seja bem-vindo Próximo Qual é o seu nome? Mante, senhor E o que você sabe fazer, mãe? Sei atirar várias flechas ao mesmo tempo, senhor Prove E qual o seu lema? Mudar é difícil, mas não é impossível Seja bem-vindo Próximo Qual é o seu nome? Oliver, senhor E o que você sabe fazer? Eu sou muito rápido com os braços E queria dizer que o braço da justiça é muito comprido Seja bem-vindo Próximo Quem são vocês? Os outros E o que vocês sabem fazer? Desaparecer da floresta Não tem grumo Atrás da árvore, senhor Não tem ninguém atrás da árvore E qual é o lema de vocês? Não temos Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Próximo Eu Eu sempre quis entrar para um dono, senhor E quem é você? A pedra Nunca se sabe Quando vai precisar de uma pedra E qual é o seu lema? Água mole em pedra dura Tanto bate até que furar Seja bem-vindo E lembre-se No bando ninguém sabe mais do que ninguém Há saberes diferentes Um bando tem suas regras Um bando tem suas regras Coragem e astúcia Lutamos contra as reis Um bando tem suas regras Um bando tem suas regras Um bando tem suas regras Agora é a hora Chegou a nossa vez Vamos unir-nos O mal enfrentar Sem medo do que vier Muito cuidado E pra não se machucar Não é roubar É distribuir Justiça é o nosso lema Que buscamos todos Por um ideal comum Um bando tem suas regras Um bando tem suas regras Coragem e astúcia Lutamos contra os regras Um bando tem suas regras Um bando tem suas regras Agora é a hora Chegou a nossa vez Vamos unir-nos Ei! Fiquem aqui que eu vou de encontro, aquele sujeito Dof, dof Dof Tata, tata, tata Lurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur nos dê passagem. Que ponte? Desce na ponte e nos dê passagem, não vê que ela é pequena demais para nós dois? Desce tu, ó vila maldito, ou te curtirei o couro com o meu bastão. Peraí, peraí, deixa eu sair primeiro. Ha! Tu urras como um asma! Antes que pudesse me deferir um só golpe com o seu bastão, eu mandaria flechas aladas atravessarem seu peito. Ha! 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 Solve o covarde como você. Faria tal coisa quando não tenho nada para me defender. Desprezo-te como desprezo a alcunha de vil covarde. Para provar que não te temo, guardarei minhas flechas. E lutarei com você com um bastão de carvalho maciço. Pronto? Sim! Helena! Flex muchas ellas. Fix das K por la igreja Field. Lufa! Lufa! O meu rosto, rigo no hobbie. Aposto que essa grande! Será que isso vai dar certo? Aaaah! Chica. Será que isso vai dar certo? Eu não luto com alguém desarmado. Que justo! Robin, 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 Robin! Ele vai cair! Homem é o rio! Aqui! Até que você luta muito bem, hein? Meu nome é João Grande. Muito prazer, eu sou Robin Hood. Robin Hood? João Grande, qual é o seu lema? Para mim, é impossível existir sem sonhar. A vida me ensinou como grande lição, que é impossível assumi-la sem risco. Seja muito bem-vindo. Bando, esse é o novo integrante do nosso grupo, João Pequeno. Vamos fazer justiça! Vamos, Robin! Acho que temos algo mais importante para resolver agora. Então, Robin Hood descobre que sua amada Marion estava presa na torre do castelo da rainha Joana, cobrança, matança de vingança, que fica com herança. E junto ao seu novo bando formado, resolve ir salvá-la. Será que isso vai dar certo? Como é que eu saio daqui? TKR, não escuta. TKR, não escuta. O seu turno é o turno noturno, meu turno é o turno diurno, confere. Compreendido. Meu turno é o turno diurno, seu turno é o turno noturno. Não, o seu turno é o turno noturno, meu turno é o turno diurno, confere. Confere. Meu turno é o turno diurno, seu turno é o turno noturno. Turno noturno. Noturno noturno. Noturno noturno. Você, você... Eu, de dia! Não, você é à noite. Compreendido. TKR, não durma. Câmbio de sleico. Ei, você é em cima. Silêncio. Ei, você é em cima. Silêncio. Silêncio. Se ao menos eu tivesse uma corda. Merriam. Robin. Se ao menos eu tivesse uma corda. Uma corda. Uma corda. Tchuu. Tchuu. Oi, Merri. Oi, Robin. Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu também, também. Ei, Robin. Ei, Robin. Ei, você é em cima. TKR, temos o problema. TKR, temos o problema. TKR, temos o problema. TKR, temos o problema. Corra! Vamos mesmo. Junto! Você não, energúmeno! Notícias pra rainha! Diga logo, trouxe a cabeça de Robin Hood? Digamos que a cabeça fica grudada no pescoço, né, majestade? Trouxe ou não trouxe? Veja bem, todavia, contudo, entretanto... Não me venha com adverbos! Na verdade são conjuções, majestade. Trouxe ou não trouxe? Não trouxe! E tem mais, Robin Hood formou um bando, salvou a Mary, roubou mais dinheiro dos impostos e distribuiu pra todas. Pronto, falei. E onde está Mary? A notícia é a Mary? Cri cri, cri cri, cri 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 Ela não está na torre! Ai, de mim! E onde estão os outros? Eles estão na taberna! Ei! Triplique os impostos! Quadriplique! Multiplique por 10! Some 100 vezes! E faça a fórmula de Bhaskara! Ei, gente! Ei, fórmula de Bhaskara, o que que é isso? É uma fórmula resolutiva para equações de segundo grau, utilizada para encontrar as raízes a partir do coeficiente da equação. É? É! Mas isso não é o suficiente! Não! Não! Ai! Eu preciso pensar! Majestade! E se assim, talvez, é só uma sugestão! Eu preciso pensar! Sozinha! Vem aqui, vai lá! Vai lá! Fala com ela! Vai! Fala! Fala logo! Fala logo! Tudo bem? Rob! Mary! Acho melhor você voltar para sua casa! A rainha é muito perigosa! Eu não quero que nada de mal te aconteça! O quê? Voltar! Eu acabei de escapar! Mary! Já está decidido! Mary! O bando decidiu! O bando! Você quer dizer que eles vão dizer... Mary! Me desculpe, mas você não tem escolha! A gente ainda está na Idade Média! Falação! Idade Média! Erra! A gente ainda quer a Idade Média! Eu sou Majo Alfa! Eu decido! Está decidido! O bando decidiu por você! Você vai ver! O que foi isso? A noite caiu! A noite caiu! Ah! E a noite caiu! Ah no passe! Mais uma oportunidade! Ganho! Nossa можно止moutra! Alfonso! A obte deu! Eu não ia ter comido essa florzinha, ela é sua, senhora! Tá, tá, tá! Quem é você? Eu sou o Frei Tuck! Frei Tuck? Então deve ser o Homem do Bispo e deve ter muito dinheiro! Eu não sou o Homem do Bispo e também não tenho dinheiro, senhor! Na verdade, eu gostaria de entrar para o bando de Robin Hood! E o que tens a oferecer ao bando de Robin Hood? Não tenho muito, senhor, mas tenho minha astúcia! Prove! Bando? O que dá muitas voltas e não sai do lugar? O relógio! O que cai de pé e corre dentado? A chuva! Dois mais dois! Quatro! Quatro dividido por dois! Dois! E quanto mais gente tira? Buraco! Provaça sua astúcia, Frei Tuck! Muito prazer, eu sou Robin Hood! Te benzo te curo capata do burro! Pra você também! Bando, esse é o novo integrante do nosso grupo! Frei Tuck! Vamos fazer justiça! Vamos! Espera, senhor! Eu não tenho cavalo! Por favor! Ah! É teatro! Alto lá! Vejam quem está ali! Paguem os impostos, a rainha Pede mais Entreguem ouro e prata Ei, o que você tem aí atrás? Senhor, eu não tenho nem um Eu só tenho isso Eu não tenho nem casa Eu tenho treze filhos, senhor Essa é a sua moedinha que eu tenho A rainha pede mais É o xerife, vocês sabem o que fazer Sim Mais, mais, mais Mais, mais, mais Vamos utilizar a estratégia do Freitank Temenzo te curo com a pata do burro Temenzo te curo com a pata do burro Temenzo te curo com a pata do burro Permissão para a passagem da caminhada de Nossa Senhora Temenzo te curo com a pata do burro Cadê o meu dinheiro? Despeço De novo, não Junto! Você não é nergúmeno Notícias para a rainha Diga logo Robin Hood continua roubando o dinheiro dos impostos Ele agora está virando uma celebridade aqui em Dodge Celebridade? É! Celebrity The legend The most The best Chega! Eu sei o que significa E você sabe quem é a celebridade aqui? No momento todos dizem Robin Hood É a minha alma e eu Sou eu? Pega! Já sei! É a rainha Joana, cobrança, batança, divincaça Que fica com a herança Eu preciso pensar em alguma coisa para atraí-los até aqui Quem sabe um torneio de arco e flecha, majestade? Tive uma ideia? Quem sabe um torneio de arco e flecha? Genial! Escreva! Escreverei! Eu Rainha Joana, cobrança, matança, divincaça Que fica com a herança Convoco todos os arqueiros da região Para o grande torneio de arco e flecha na cidade de Nath Escreva mais rápido Compreiação em ouro Espalha os quatro ventos Torneio de arco e flecha Premiação em ouro Bando, vamos para o torneio de arco e flecha A justiça não espera A justiça... Esperem! Esperem! Porto daDR Sim! Porto daDR Sim! Sejam todos bem-vindos a mais um torneio de arco e flecha da Idade Média. E estamos com o nosso repórter em campo, é com você Zé Roberto. Zé Roberto? Zé? É isso mesmo Luiz, eu já estou aqui em campo com todos os participantes para o maior torneio de arco e flechas da Idade Média. Os participantes já estão a postos, é com você Luiz. É isso mesmo, chega o primeiro participante, ele se prepara, coloca a flecha no arco, coloca o arco na flecha, pisa na risca-mira e... 20 pontos para ele. 20 pontos para ele, um belo início para quem treinou o ano inteiro para estar aqui, não é mesmo? É mesmo. O próximo participante vem aí, ele já se prepara, coloca a flecha no arco, o arco na flecha, pisa na risca, mira, respira, atira e... 40 pontos é ele. Assume a liderança parcial do torneio. Mas não sei por quanto tempo viu, porque o favorito desse ano veio aí. Ele, o magnífico, o magnânimo, o príncipe da corno, olha, ele chega com seu arco de prata, coloca a flecha no arco, coloca o arco na flecha, pisa na risca, mira e... Acertou a madame que passava ali atrás? É, parece que ela vai precisar passar numa curandeira, não é mesmo? Mas vamos ao que realmente interessa, o quarto e último participante vem aí, apostos, veja, parece que tem talento esse garoto, veja a destreza com que ele manuseia esse arco. Seria esse o famoso e tal do Robin Hood? Ah, 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 ele não teria saudade? Será bom, ele se prepara, pisa na risca, coloca o arco na flecha, a flecha no arco, mira e... 100 pontos para ele! Incrível! A sensação do meio do álbum, gente, pra mim é o campeão civil, é clássico o que ele coloca. Um minuto, um minuto, um minuto, Zé Roberto. É, é, diga, Luiz. Acho que temos uma inscrição emergencial surpresa. Inscrição emergencial surpresa? Pode isso! Aqui é a Idade Média, pode tudo. Então vamos lá, conhecer! Vamos lá! Sensacional! Incrível! Uma flecha dentro de uma flecha, eu tô admirado! Em 800 anos de Idade Média eu nunca vi uma coisa dessa. Eu também não, Luiz, é meu primeiro ano aqui. Parabéns! Vamos conhecer o vencedor? E o vencedor é... Mariam! 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 Viva Mariam! Viva! Mariam! 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 Pro Taverna! Hey! Mariam! 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 Eu estava errado, me desculpe. Olha só, e nós ainda estamos na Idade Média. Mas eu aceito as suas desculpas. Alguém aceita uma bebidinha? Para esta receita precisaremos de... Asa de barata. Rabo de lagartixa. Um pouquinho de teia de aranha. E o principal... Sonífero. Alguém aceita uma bebidinha? Que você, Merriam, não vai tomar a bebidinha? Não, estou tomando o meu chá. Obrigada. Viva, Merriam! Viva! Viva, Robin! Viva! Estão tantos aqui, majestade. Todos quem? Onde está Merriam? Onde está Merriam? A Merriam? Onde está Merriam? O quê? Onde está Merriam? 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 Chega! Você vai me pagar por isso. Eu estou ficando com raiva! Chega! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Mariam 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 Lembre-se de sua história Essa daqui é minha filha Mariam, esse aqui é meu filho, Robin Mariam Lembre-se de sua coragem Olha, Robin, uma baratinha Tira, 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 tira Calma, Robin, essa é uma baratinha Mariam Lembre-se de sua força Isso, Mariam, mira bem no meio Prende a respiração Mariam, para com essa história De arco e flecha, menina Ainda estamos na idade média Rápido, Mariam, mira bem no meio Prende a respiração e solta Certinho Merde Merde Robin 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 Traga os ladrões De acordo com a lei 122 do ano de 1210 Declaro os réus culpados Sob pena de morte lenta e dolorosa na porta Pelos seguintes crimes Númer 1 Robo dos impostos da rainha Númer 2 Robo dos impostos da rainha Númer 3 Robo dos impostos da rainha Númer 4 Stop Uma boa morte Oi, é Robin e seu bando Pai tadinho Na verdade é Robin Fogo de Nottingham Nossa, se eu tivesse feito a biúdia Você entendei no condecido Ai, ai, ai Eu, rainha Joana, cobrança, matança de vingança Sentencio Robin Hood e seu bando A morte Mais rápido Estão todos aqui, majestade, para amor Lhes concedo a última palavra Meu pai sempre me dizia A justiça deve buscar o equilíbrio Ela nasce no coração E seu alvo é a igualdade Robin, eu não me arrependo de nada Juntos lutamos E juntos morreremos E eu não quero morrer Então comece a rezar, porque só um milagre nos salvará Chega! Abaixem-se! Ai, sai daí, rainha Abaixem-se! Então comece a rezar, porque só um milagre nos salvará Chega! Abaixem-se! Merriam! Um milagre! Puxa! Rodas! Para a floresta! Para a floresta! Para a floresta! Guardas! Prendam essa mulher! Enquanto isso, o bando de Robin Hood continuava a fugir pela floresta. Onde está Marian? 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 Ah, presa no castelo! Presa no castelo! Presa no castelo! Parem! Para o castelo! Para o castelo! Lhe concedo a última palavra. Poder sem justiça é tirania. Pegou pesado. Coitadinha da Marian. Tão corajosa morrer assim. Será que isso vai dar certo? Errou! 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 Tive uma ideia! Atire você as facas! Robin! Assim nunca chegaremos a tempo no castelo! Já sei! Vamos a cavalo! Robin! Assim nunca chegaremos a tempo no castelo! Já sei! Vamos de avião! Tito! Senhores passageiros com destino ao castelo de Norte! Dentro de cinco minutos faremos uma pausa rápida no Norte da África! Robin! Assim nunca chegaremos a tempo no castelo! Já sei! Vamos nos teletransportar! Robin! Estamos na Idade Média! É teatro! Físico! Chegamos! Mais rápido! Arqueiro! Atirem! Mas está de o quê? Aquilo! Aquilo o quê? Aquilo! Flecha! Robin! Arqueiro! Guardas! Atacar! Vamos! Flecha! Fogo! Papel! Tesoura! Pedra! Vitória! Vem! Junto! Você não energúmeno! Diga logo! Parece que o povo milhoso encontrou a majestade! O quê? E você fez alguma coisa? Eu não sei! Eu não sei! Então eu mesma terei de fazer! Reuni todos vocês aqui! Para dizer que a rainha Joana! Cobrança! Matança! De vingança! Que fica com herança! Será julgada por vocês! Pelo povo! Suas leis transformam o povo em verdadeiros escravos! De uma rainha que exige lealdade! E que nada dá em troca! Isso não é uma rainha! Fortaleça cada pessoa do reino! E se tornará forte! Além da lealdade do povo! Também receberia o amor! É isso que você deseja Robin Hood! Um castelo para cada pessoa! O lar de cada pessoa é seu castelo Joana! O que queremos é liberdade! Liberdade! Liberdade de escolha! Essa é a leitice! Essa é a de justiça! Jovem Robin Hood! Eu mesmo sou adepta das liberdades! Isso nunca! A liberdade do povo termina com a minha força! Eu sou rainha porque eu mereci! O castelo é meu! O tesouro é meu! Ou a casa que vocês vivem são minhas! Os animais... Manda! Cala bolso! Cala bolso? Cala bolso não! Cala bolso do povo! Viva! Viva! E agora? E agora? E agora? Vamos juntos construir uma sociedade com leis justas e respeito entre todos! Viva Mary! Viva! Viva Robin! Viva! Viva o povo! Viva! 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 E assim termina nossa história na cidade de Nottingham! A rainha Joana Cobrança a matança de vingança é condenada pelos crimes cometidos! O povo decide coletivamente por leis mais justas! Robin e Marion vão morar na floresta junto ao bando e dedicam suas vidas à justiça! Será que isso deu certo? Viva! Viva! A fingerprintação Sim, é, e mesmo é o grande Robin Hood E com sua flecha ele irá nos libertar Obrigado Obrigado Obrigado